O recado é pra você, amante de música, eu estou no paraíso, dá só uma olhada, vou deixar que as imagens falem por mim, olha só Eu estou na Transom e aqui você encontra tudo, é o mundo da música, encontra todos os acessórios, instrumentos, a sua disposição E o melhor de tudo, gente, a melhor negociação, eles compram, vendem, faz qualquer negócio pra que você fique feliz Agora, tem um instrumentinho especial que eles têm à sua disposição, eu tenho certeza que você acha que é difícil de encontrar Mas não é não, olha só, aqui você encontra diversos tipos de sanfonas à sua disposição Anote aí o nosso endereço, nós estamos na rua Siqueira Campos, número 27, no centro de São José dos Campos Transom, qualidade, está aqui esperando por você